Olá, combatentes do canal Arte da Guerra, meu nome é Albert e eu sou editor do blog Velho General e eu estou aqui hoje para mais uma vez fazer uma recomendação de filme para vocês. O filme de hoje é O Cerco de Jadovil, ele aparece na Netflix só como Jadovil, Jadotvili. Esse filme é baseado numa situação real que aconteceu logo depois da independência do Congo, a República Democrática do Congo, que até então era a colônia belga. O primeiro-ministro eleito, logo a seguida da independência, ele extinguiu a força que existia, a força militar que existia antes e criou, reorganizou o exército belga, ele criou lá o exército nacional congolês. Em seguida disso, a tropa, que era composta por maioria africanos, negros africanos, é claro, eles se rebelaram contra os oficiais belgas brancos. Isso acabou gerando uma onda de violência no país e a Bélgica acabou enviando tropas para lá para proteger os seus cidadãos, seus colonos. No meio desse tumulto todo, a província mais rica do país, que se chama Katanga, que é rica em minérios, decidiu se separar, declarou independência e resolveu se separar do Congo. Isso acabou gerando uma guerra civil, ou seja, eles entraram em estado de guerra civil. E, para resumir a história, as Nações Unidas acabaram criando uma operação, enviando uma força de paz para o Congo. Uma unidade do exército irlandês que era parte da força da ONU, era a Companhia A do 35º Batalhão de Infantaria do Exército Irlandês, era comandada pelo comandante Pat Quinlan. Essa unidade foi enviada para proteger os cidadãos da cidade de Jadovil. Essa cidadezinha Jadovil, eu nem sei se é assim que se pronuncia, tá? Provavelmente é francês, eu não sei qual é a pronúncia correta. A unidade foi cercada por tropas catanganesas, né? Tropas independentistas, né? Tropas separatistas. Essa tropa era composta por guerreiros da tribo Lumba e por mercenários belgas, franceses e rodésianos. A Rodésia é vizinha ali do Congo, inclusive a cidade de Jadovil fica mais ou menos próxima da fronteira com a Rodésia. Essa força... Bom, a Companhia Irlandesa era uma companhia, né? Eram 158 homens, e a força que os cercou era composta de 3 mil homens, e além disso eles estavam mais bem armados, eles tinham o armamento mais pesado e tinham apoio aéreo. Eles tinham o apoio de uma aeronave de treinamento, um Jato Folga Magister, que era um avião de treinamento, mas ele era armado com metralhadoras e podia lançar bombas. A Companhia Irlandesa não recebeu reforços e ainda assim eles conseguiram resistir por 5 dias. Eles só se renderam porque acabou a munição, acabou a água, acabou a comida, ou seja, eles não tinham mais nenhuma condição de continuar resistindo. E foi só aí que eles se renderam. Eu publiquei também um artigo sobre esse assunto no blog Velho General, o Cerco de Jadovil, e lá eu explico todo o contexto. Isso aconteceu no auge da Guerra Fria, tinha uma série de interesses envolvidos, obviamente, e uma série de algumas situações que acabaram ficando mal explicadas ali por conta desse contexto político de Guerra Fria. O filme, como eu sempre repito, ele tem uma licença artística, e ele retrata mais a parte do cerco, a parte do combate, da batalha. Ele mostra a questão política, mas de forma um pouco superficial. Por isso que é interessante vocês lerem o artigo no blog, porque o artigo vai dar um... o texto vai dar uma visão diferente, ou seja, ele vai colocar o contexto todo, toda a situação, que ajuda a entender algumas situações que ficaram mal explicadas. De qualquer forma, é um bom filme, vale a pena assistir. Deixe seus comentários aqui no vídeo e no blog, e se vocês tiverem sugestões de filmes para resenha, eu peço que vocês usem a página de contato do blog, no www.velhogeneral.com.br, e me mandem suas sugestões. Eu espero que gostem do filme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.